Fala galera, tô aqui hoje fazer um videozinho e hoje vou mostrar pra vocês o que que eu tô gastando, cara, os meus 5 mil dólares da minha saga aí das mil viagens do Lyft E eu dei uma investida no canal aí, cara, eu acho que... na verdade eu nunca fui de muito investir no canal, né, a não ser que seja o meu tempo E na verdade essa camerazinha que eu tô filmando também foi o único investimento que eu tinha feito assim no meu canal E essa é uma das grandes vantagens de morar aqui nos Estados Unidos, cara, que é muito barato essas coisas Se fosse lá no Brasil eu não ia ter investido nunca tudo isso, né, cara Porque, meu, eu gastei mais ou menos 500 dólares e vou mostrar pra vocês agora tudo que eu comprei com 500 dólares, cara Primeiro, troquei de celular, cara, troquei de celular O meu celular que eu usava era esse aqui, ó Já tá até quebrado, era um Samsung e tava na hora, né, cara, esse aqui eu tava precisando Na verdade, na verdade eu só troquei mesmo por causa do canal do YouTube, cara Porque esse aqui pra fazer vídeo era muito ruim, eu fiz alguns vídeos com ele É uma porcaria os vídeos, né, muito ruim mesmo Essa câmera que eu tô filmando também, ela não é das melhores Eu tô chegando aqui, tô dirigindo ali na Marina Que é... fica duas milhas daqui onde eu moro, uns 3, 4 quilômetros E é um lugarzinho bem bacana ali, eu achei... eu achei que vai ser ideal pra mostrar o equipamento novo aqui no meu canal agora, galera E... então, pessoal, eu tava falando pra vocês Eu não sou muito a favor de investir no teu canal, né, já vou aqui dar alguns conselhos Se você tá pensando em começar um canal Eu acho que todo mundo devia ter um canal no YouTube, cara É... esse negócio do YouTube é bem bacana E... e não por, né, claro, todo mundo quer fazer... hoje tá na moda ser YouTuber Todo mundo quer ser YouTuber pela fama, pelo dinheiro que você faz Né, mas claro, são poucos que chegam lá E... não é tão fácil assim, né, pessoal Ainda mais hoje, né, talvez alguns anos atrás fosse um pouco mais fácil porque não tinha tanto Agora hoje todo mundo quer fazer YouTube, né, a galera fica apelando Fica botando títulos, é... né, apelando pra temas sexuais Apelando pra temas... é... polêmicos E... enfim, a pessoa às vezes quer apelar muito pra... pra chamar atenção e daí já não fica legal, né, cara Eu acho que... eu acho que você tem que ter um canal pensando simplesmente na tua evolução Na tua... na tua... né, na tua qualificação, assim, como indivíduo, meu Porque o YouTube me ajudou muito É... na verdade, eu acho que eu já falei esse... eu já fiz um vídeo sobre isso Porque que eu fiz o... porque eu comecei meu canal, né, acho que é o vídeo que eu fiz a introdução lá do meu canal Mas enfim, eu comecei porque... é... eu sou atleta, né, então eu precisava ter um canal de mídia Que chamasse um pouco mais de atenção Então eu já escrevi blog também por muito tempo E comecei a fazer esse canal pra ver se eu conseguia atrair um pouco mais de... de visualização, né Hoje eu acho que esse objetivo eu já consegui, cara, hoje eu tenho... meu canal aí já tá bom demais Porque eu achei que eu ia chegar, né Eu tenho mil visualizações diárias É... o que pra mim é, pô... né, talvez se eu aparecesse numa revista cada mês Eu não conseguiria atingir 30 mil visualizações por mês Né, isso todo mês, 30 mil visualizações Então é um objetivo que já cumpriu aí Já tô conseguindo... é... o sucesso, né, que eu esperava do YouTube Eu já tô aí praticamente tendo E fora, cara, muitos outros que eu nem esperava, cara, fiz vários amigos já O Alex lá me ajudou em São Paulo Uma vez eu perdi um voo Ele... tinha me contactado por aqui Já tinha me dito que se eu precisasse ter alguma coisa lá em São Paulo Era pra mim contar com ele, hein Então eu fui pra Curitiba há pouco tempo e... Perdi o avião, cara Na verdade eu não perdi o avião, eu perdi por causa da receita, né, federal com a minha bicicleta Eu não sei se essa imagem tá boa Acho que tá meio escura, né, pessoal O vidro lá, acho que se eu botar assim Ah, e clareia, né, cara Mas aí já tá muito perto aqui Tem que fechar aqui, ó Aí dá uma clareada Então, galera, é o seguinte É... eu comecei a fazer esse vídeo Peraí, deixa eu acertar Aê, agora acertando a luz, beleza Agora eu posso continuar Então, como eu tava falando pra vocês Pô, não dá, né, pessoal Por isso também que eu comprei esse celular aqui, ó Vou mostrar pra vocês o celular Agora eu vou precisar de focar aqui, né Eu vou focar Aí vai tirar um pouco da luz lá de trás Focar assim pra baixo, né Não consegue, né? Vou ter que mostrar aqui pra vocês Ficar mais fácil Esse foi o celular que eu comprei, cara Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá, galera Hoje, vou mostrar tudo que eu vesti Foi um HTC, né, HTC, que chama aqui É um baita celular Vem duas câmeras aqui Pra que duas câmeras, cara? Ele faz umas imagens em três dimensões É super legal Até vou mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu ver se eu ligo ele Esse aqui eram outros videozinhos que eu já tava fazendo A câmera dele é muito melhor, pessoal Dá pra fazer uns vídeos com muito mais qualidade E... Aí, ó Que beleza, hein, de imagem Então, galera, não Eu quero mostrar pra vocês a foto Que dá pra fazer em três dimensões Como é que fica legal Celularzinho, pessoal Gastei 154 dólares Ele é recondicionado, tá? Eu comprei recondicionado Por isso que é mais barato também Mas aqui nos Estados Unidos é uma maravilha, né, cara? Tudo recondicionado Fica muito bom Então, pessoal, olha só Vou mostrar pra vocês Nossa, meu carro tá uma bagunça, né? Bom, aqui eu já vou mostrar pra vocês, ó Esse aqui é o... O que eu tô fazendo agora Eu ia falar pra vocês também dos projetos Esse vídeo tá ficando todo balançado, tá, pessoal? Foi tudo improvisado Eu tô com vários projetos aí É... agora Peraí, deixa eu só virar isso aqui Porque senão eu não consigo me ver Eu não sei se tá enquadrando Como é que tá a luz Ah, dá pro gasto, né? Tem que achar uma luz boa aqui, pessoal Senão o vídeo fica muito escuro Ah, vai assim mesmo Então, pessoal, é... Tá, então eu... Tenho vários planos, né? Alguns me perguntaram lá O que eu ia fazer depois das mil viagens de lift, né? O que eu ia fazer agora Então, olha só, cara Esse aqui é um dos planos Livrinho pra ler, cara Vou tentar o AB lá no Brasil Quero fazer... Comprei esse livro aqui pra mim estudar Então, tô lendo ele direto agora Tô estudando aí umas... Três, quatro horas por dia O que não é muito, né? Mas eu acho que vai ser suficiente Pra me passar no AB Eu já tentei duas vezes É... não passei por muito pouco, né? Na primeira fase E... então... Agora essa é a ideia Vou estudar pra tentar fazer lá Esse é um dos projetos, né? Bem chato, na verdade, né? Não é que nem as mil viagens de lift Que eu posso estar postando aí pra vocês, né? E contar as aventuras e tal Aqui... As aventuras vai ser mais ou menos isso aqui, né? Vamos resumir Ah... Quer dizer que o cara quando faz o peculato Por erro de outrem Consiste na propriação de bens e valores Que o funcionário tinha recebido Pela facilidade do seu cargo que lhe proporciona Bem interessante, né? Enfim... Ah, na verdade, pessoal Esse é até um projeto aí Que eu tô pensando em fazer, sabe? Porque... Eu penso em dar algumas dicas de direito, assim, né? Vai viajar Quais são os seus direitos em viagem É... até no Uber, né? Se você é empregado Se você pode ter um contrato É um pouco diferente as leis aqui no Brasil Aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos Mas eu quero também... Esse é um dos meus projetos no futuro aí De... né? Dar algumas dicas, assim, de... de direitos, né? Dos seus direitos e deveres, talvez Mas falar alguma coisa, assim, no esporte também O que que... né? Algumas... Depende, né? De cada coisa aí Vou dando alguma dica ou não De viagem O que que pode ser... né? Até... sei lá Se tem alguma coisa com o YouTube Sei lá Enfim, alguma coisa relacionada ao direito Porque, né? Minha área... Minha área de... De carreira, não, né? Mas... Talvez no futuro eu siga a carreira com isso Né? Alguma área do direito Então... Dá pra mim... Dá pra fazer alguns vídeos sobre isso também Outros projetos, pessoal Deixa eu já falar isso pra vocês Se não eu vou esquecer aqui Tem uma luz melhor Outros projetos É... Ir pra Olimpíada, cara Eu tô me animando Tinha... Já tinha praticamente descartado A opção de... De voltar a treinar Mas... Comecei a me animar de novo É... Aconteceram aí algumas coisas Tô treinando bem pra caramba É... Dei uma descansada também, né? Que eu tava precisando Enfim, voltei aqui pros Estados Unidos Tô treinando muito, cara Tô treinando... Tentando aí... Pensando em voltar a treinar sério E... Buscar... Uma vaga olímpica Mas, claro... Projetaço, né? Super animal Só que... Pra filmar também vai ser meio difícil, né, cara? Vai ser meio difícil Porque... Quatro anos aí... É... Treino, 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 treino Vai ficar cansaço Vai ficar cansado aí, né? Pra mostrar isso aí pra vocês Mas, claro... Mostrar alguma parte aqui, outra ali Um treino, uma viagem, uma competição Como é que vai ser, né? Então... Bastante coisas aí Bastante coisas... É... Pra... Pra... Pra acontecer, cara No canal E eu tô tentando... Pensando em voltar a treinar Me... Me... Me dedicar 100% do dia Pra buscar aí uma vaga olímpica Né? Vai ser lá em Tóquio E depois tá o que... Ali, né, cara? Parece que as Olimpíadas Vai voltar pra cá O Los Angeles tá concorrendo A Olimpíada de 2024 Eu acho que eu vou estar velhinha, né, cara? Vou estar com... Um... Trinta e... Nove anos, né, cara? Tem uns caras aí que já foram Em Olimpíadas com trinta e nove Mas não sei se eu vou estar treinando até lá, cara Tá bom? Tem muito chão ainda pela frente, cara Tem ainda de Tóquio aí Então eu tô pensando em... 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 Vide city cy開ço Mas claro, né? Pô... É... O esporte é muito difícil de fazer dinheiro E por isso que também tava desistindo Então vai depender se eu vou conseguir patrocinadores É... Outra idéia minha Como eu já falei pra vocês antes O Youtube era pra justamente ajudar isso Então acho que já tô tendo um apelo melhor aí Com a minha mídia aí Obrigado pra todo mundo que segue Pra todo mundo que curta, que comenta, que... Compartilha, cara Porque isso... Me ajuda não só... A ter o reconhecimento do YouTube mas também ter reconhecimento do pessoal que talvez possa me oferecer um patrocínio possa querer oferecer a marca deles aqui no YouTube ou no meu uniforme de competição que vai estar aparecendo direto também, então essa talvez tenha conseguido o YouTube me ajude a alcançar essa meta de alcançar investidores, alcançar o olhar de investidores, por mais que eu não esteja já competindo super bem eu já tenho talvez um canal de mídia que eu possa mostrar alguma coisa e pelo menos aí mil pessoas por dia vão estar vendo aquilo lá, então eu acho bem legal isso, bem bacana a ajuda do YouTube aí, e pessoal, claro já falando dos meus projetos aqui entre direito, triatlon e YouTube, o YouTube eu queria mostrar essa notícia pra vocês porque o YouTube também está nos meus planos, eu quero fazer bastante vídeo no YouTube hoje eu quero mostrar aqui pra vocês os equipamentos que eu comprei, porque eu gostei mais ou menos 500 dólares, vamos começar com a brincadeira então vamos lá, é o celular, já mostrei um pedaço pra vocês, está tudo uma bagunça esse vídeo pessoal, vai ficar espero que vocês entendam, porque bagunça, eu nem mostrei a foto 3D ainda deixa eu tirar aqui uma foto minha acho que tirou aí agora cara, como ele tem duas câmeras ele faz um efeito meio 3D vou mostrar pra vocês aqui eu acho que o iPhone 7 está vindo com isso também eu acho que o iPhone 7 está vindo com isso daí porque eu vi que eu vi o outdoor aqui que ele tem duas câmeras é 3D aqui ó então olha só, agora eu mexo o celular cara ele, como que dá pra ver eu de vários ângulos né uma foto que fica mexendo cara, muito legal esse negócio aqui né e também tendo duas câmeras dá pra tirar muitas fotos boas e ela, e as fotos não ficam sem foto depois você pode focalizar tem um outro negocinho aqui ó acho que é isso daqui, foregrounder não, esse aqui é, ele faz efeito só no background lá na visualização né enfim pessoal, esse aqui é meu celular novo então vamos lá, vamos botar aqui nas contas que eu vou mostrar pra vocês ano que eu gastei 500 dólares aí que é mais ou menos 10% do que eu investi no meu canal do meu prêmio lá dos 5 mil né então celularzinho, 154 dólares tá aquela caixa que eu mostrei pra vocês no outro vídeo vamos lá, que é isso que eu vim aqui cara que eu quero mostrar pra vocês é isso que eu vim fazer aqui hoje deixei no porta-malas tem até na caixa fechada bom, esse aqui é meu porta-malas baguncinha básica esse aqui foi o outro brinquedinho que eu comprei ah, deixa eu mostrar esse aqui ó um tripézinho paguei 10 dólares esse aqui é do Goodwill tá galera, usado pô, 10 dólares né cara então já vou até preparar ele aqui ah pessoal, aqui tem uma coisa bacana também ó na verdade esse aqui não foi meu investimento na verdade esse aqui não foi meu investimento mas esse aqui foi o Lift que me mandou eu ganhei uma jaqueta só pra quem completa as mil viagens de Lift ganha essa jaqueta então tem aqui um cartãozinho também bem-vindo ao clube dos mil dos quem completa as mil viagens me mandaram uma jaquetinha aqui bem bacana eu vou usar porque tá friozinho aqui cara tá bem nublado hoje obrigado aí Lift valeu pelo presente bom, segundo equipamento que eu gastei também com 500 dólares esse aqui eu nem abri ainda cara abri aqui já cara, vocês não vão nem acreditar nesse aqui foi cento e... cento e oitenta e cinco dólares esse aqui foi o mais caro na verdade mas eu tava precisando cara já tô tendo problema lá com o meu computador pra editar vídeo tá muito lento às vezes ele tá travando já eu tô com medo de perder os vídeos que eu tenho lá então eu já comprei um... um notebook aqui ó cento e oitenta e quatro dólares cara quase nada né é um Acer Chromebook 15 então ó agora com certeza ah, já tá até ligado enfim galera já tem um plano B aí se o computador meio quebrar vocês não vão ficar sem vídeo não cento e oitenta e quatro dólares cara acho que é só isso recondicionado também tá pessoal por isso que é bem barato e agora o último e mais importante que foi o motivo de eu ter vindo aqui caram, comprei um drone cento e cinquenta aí não foi nem cento e cinquenta deu cento e quarenta e nove dólares e aí e aí e aí então já dá pra fazer uns videozinhos aí com a coisa com essa câmerazinha aqui também né tem que dar pra usar de duas maneiras achei isso aí galera acho que tá pronto vamos testar esse negócio vai né tipo um trolinho mentiu tô sento aqui na bundinha vai da frente deixa o bicho voar e aí e aí olha a cagada bicho puta que pariu vamos pro lugar mais tranquilo né aprendendo né cara tamo aqui pra aprender vamos ver se agora sai melhor ó galera primeira coisa vocês já sabem fica um gramadão pra você segundo voo agora vamos ver se sai essa parada voando agora vai hein cara puta merda fiquei até com medo agora de rebentar o drone de novo cara e aí e aí e aí e aí Música 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 Agora no final. Mas acho que tá tudo bom, né? Já vou até comprar uma helice aqui reserva, porque nem capaz que eu detone logo esse negócio. Tem que cuidar, cara. Mas é bom, né? Tem que vir treinar mais vezes aqui pra pegar bem essa habilidade aí do drone. Mas curti, cara. Gostei do brinquedinho novo aí. Espero fazer bastante vídeos com ele aí. Então é isso, galera. Hoje eu queria mostrar pra vocês aí o que eu tô investindo no canal. Que eu tô bem feliz com o canal. Obrigado a todo mundo que comenta lá, que torce. Toda a galera aí. Obrigado pra Cris e com a Fran também, que são minhas fãs lá, minhas seguidoras também no canal. Estão sempre torcendo lá pra mim, mandando mensagens. Então é isso, galera. Obrigado pra todo mundo aí, na verdade, que comenta. Bem bacana ter vocês aí no meu canal. Abraço pra todos e eu fui!